Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Helio Menaguzo, o combate à discriminação racial é atividade constante, pois as pessoas são tratadas de maneira desigual por sua raça, cor da pele, origem étnica ou nacionalidade. E pode ocorrer em várias esferas da sociedade, incluindo educação, emprego, moradia, acesso a serviços, sistema de justiça criminal e interações cotidianas. A conscientização e educação são fundamentais para combater a discriminação racial, e promover a valorização da diversidade e o respeito por todas as raças e etnias. Uma educação antirracista desconstrói estereótipos, preconceitos e atitudes discriminatórias. Mas é importante uma legislação e políticas antidiscriminatórias protegendo os direitos civis e garantindo igualdade de oportunidades no emprego, moradia, educação e serviços públicos. Além de responsabilizar aqueles que praticam discriminação racial. É preciso a promoção da igualdade de oportunidades para todos, com acesso a educação de qualidade, emprego digno, moradia adequada, serviços de saúde, participação política e outros direitos e recursos fundamentais para uma vida plena e igualitária. Empoderamento e representatividade como governo, mídia, negócios e instituições educacionais. São vozes que ajudam desafiar estereótipos, construir modelos positivos e inspirar mudanças sociais mais amplas. É importante promover o diálogo intercultural e o reconhecimento das contribuições de diferentes grupos étnicos para a sociedade, bem como uma análise crítica das estruturas e sistemas existentes, com esforços para reformá-los de maneira inclusiva e antirracista. Fazer alianças de solidariedade para criar espaços de apoio mútuo, para que a luta pela igualdade racial seja abraçada por toda a sociedade. Combater a discriminação racial envolve esforços individuais e coletivos para desmantelar estruturas discriminatórias e construir uma sociedade mais justa e inclusiva, com respeito por todas as raças e etnias. Estamos transcendendo. Gratidão.